A rádio que toca a notícia na nossa região. Estúdio CBN Agora três horas e quarenta e três minutos de volta com o Estúdio CBN desta segunda. E olha, hoje o presidente do Crescisp, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, o José Augusto Viana Neto, assinou um acordo de cooperação com o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região, que tem como desembargador e presidente o senhor Samuel Hugo Lima. Sobre esse acordo a gente conversa agora então com o presidente do Crescisp, José Augusto Viana Neto, que fala conosco. José Augusto, boa tarde e bem-vindo ao Estúdio CBN. José Augusto nos ouve. Oi, boa tarde. Boa tarde. Bom, José Augusto, bem-vindo ao Estúdio CBN. Queria que você explicasse para a gente então o que prevê esse acordo de cooperação que foi assinado hoje com o Tribunal Regional do Trabalho aqui em Campinas. Muito bem, boa tarde a todos vocês. O convênio é um convênio para avaliação de propriedade imobiliária de interesse público. Aquilo que foi de interesse do Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, o Crescisp faz avaliação sem ônus para o Tribunal, da mesma forma que fazemos para inúmeros outros órgãos públicos no Estado de São Paulo. E, na prática, isso poderia acelerar uma... não vou dizer que ele seja ocupado, mas que tenha menos burocracia para que algo comece a funcionar no imóvel público, José Augusto? O importante, Marco, é que toda transação pública de um bem público, ela necessita de uma licitação, de um processo específico, uma locação, uma compra, a renovação de um contrato. E os tribunais no Estado de São Paulo têm inúmeros prédios alugados. E esses prédios, eles têm a sua renovação praticamente automática. A partir do momento que os tribunais passaram a exigir a renovação do contrato com o processo próprio, evidente que o tribunal precisa, para compor o processo de contratação, de um documento de avaliação isento, que mostre, na realidade, o valor do imóvel. Com isso, evidentemente, muitas distorções são corrigidas, porque, muitas vezes, no momento da locação primeira, o mercado imobiliário está em alta. No momento da renovação, ele pode estar em baixa. Então, com isso, consegue aí uma economia do dinheiro público. E para o gestor, que no caso aqui é o desembargador Samuel Hugo Lima, que é o presidente do tribunal, dá maior tranquilidade também no processo licitatório, porque ele tem dentro ali do processo um documento técnico que informa o valor real daquela propriedade naquele momento da renovação. Então, é muito bom pela transparência que dá, tranquilidade para o gestor, e, evidentemente, evitar que possa haver desperdício de dinheiro público. José Augusto, aproveitando também sua participação aqui com a gente, nós temos um levantamento que foi feito pelo Crescisp recentemente sobre vendas e locações de imóveis aqui na região de Campinas, uma pesquisa que inclui várias cidades como Americana, Amparo, Cosmópolis, Olambra, Valinhos, Vinhedo, enfim, tem a lista completa de 92 cidades da nossa região, mas a gente teve uma queda, tanto nas vendas quanto nas locações. No caso das vendas, queda de 24,6% e na locação 44%. É uma queda acentuada, que foi registrada em agosto. O que pode ter impulsionado a queda desses números? Bem, na área de compra e venda, evidentemente, em primeiro lugar foi o corte de valor no Minha Casa Minha Vida, que até no mês de julho estava financiando imóveis usados até R$ 350 mil, com 20% de entrada. E a partir de agosto, entrou as novas regras que foram impostas pelo Ministério das Cidades. O valor máximo caiu de R$ 350 mil para R$ 270 mil, e o valor de entrada, que era de 20%, passou para 50% do valor do imóvel. Então, isso, evidentemente, que tirou muita gente da possibilidade de compra da casa própria. Tivemos uma redução expressiva. Um outro aspecto também muito importante. Até mês de junho, julho, especulava-se no mercado que, muito provavelmente, nós teríamos uma queda na taxa selic, o que poderia representar uma baixa na taxa de juros. E isso não aconteceu. Ficou todo mundo na expectativa, alteraram-se as previsões, e a possibilidade era de aumento que realmente se consolidou. Então, o aumento da taxa selic e todo esse clima negativo que se formou em torno do mercado imobiliário, nesta área de venda, provocou esta queda. Tem a questão de sazonalidade também, José Augusto. Afinal de contas, quando a gente está falando aqui de Campinas, principalmente, mas eu acho que muitas cidades da região se encaixam. Da questão dos estudantes que vêm, o meio de ano, que tem muita mudança, isso influi também ou não? Influi demais. Campinas é um polo estudantil expressivo, acho que é um dos maiores do Brasil, e realmente traz uma diferença muito grande. Então, naquela questão, quando você chega nas proximidades do início de aula, nós temos um avanço muito grande nas locações. Aí, evidente que os percentuais mostram-se absurdamente até expressivos. Depois, quando passa esse período da locação desses imóveis, que voltamos para o dia a dia, aí a locação tende a diminuir. Mas essa notícia de queda, num período do ano como estamos, eu considero até uma notícia que não negativa, porque é sinal que muita gente deixou de mudar. Ultimamente tem acontecido muito disso, chegamos a ter 97% das novas locações com imóveis devolvidos por locatários que não conseguiram pagar o novo aluguel pleiteado pelo proprietário. Então, quando nós temos uma queda na locação, pouca gente alugou, significa também que pouca gente trocou de imóvel, pouca gente mudou. As pessoas ficaram mais fixas no seu local, o que é bom por questões de escola das crianças, de trabalho das pessoas. Então, é sinal que houve uma situação estável nas pessoas que estão morando, permaneceram morando. E com isso, é ruim para o corretor, para a imobiliária, que deixa de fazer negócio. Mas no aspecto social é muito bom. José Augusto, também analisando ainda essa última pesquisa, feita em agosto pelo Crescisp, a gente percebe também uma preferência de quem compra ou aluga por casas. No caso das vendas, 46% delas foram de casas e locações, 65% foram também de casas. Então, a gente tem uma mudança também no perfil de imóvel que é procurado hoje aqui na região? Tem, sim. Depois da pandemia, a partir do momento da pandemia, a preferência por casas foi uma coisa, sim, extraordinária. Até então, os apartamentos tinham a predominância nas transações. A partir da pandemia, o lockdown, o trabalho, o homeopsy, isso tudo trouxe uma nova forma de pensar na habitação. E é evidente que as casas, na maioria das vezes, é muito mais confortável, tem muito mais qualidade de vida numa casa do que num apartamento. e isso acabou se consolidando. Então, hoje está bem equilibrado com um saldo positivo aí a favor das casas. Mas aí, casas em condomínios ou casas em ruas comuns, vamos dizer assim, Júlio Augusto? A casa em condomínio, ela tem uma preferência maior, sem dúvida. Mas temos também uma outra questão importante. Nos centros antigos das principais cidades, existiam antigamente muitas vilas, vilinhas de casa, com cinco casas, dez casas, tem uma entrada só, o estacionamento em comum, cada um ali com o teu sobradinho. Isso daí caiu em desuso, anos 70, 80, 90, no início dos anos 2000, ninguém queria. Agora está voltando com uma valorização fora do comum. e até porque nessas vilas não tem taxa de condomínio, que só tem a área de estacionamento comum. Todo mundo ali tem a sua ligação de água e a ligação de luz separadamente. Seu IPTU, tudo separado, não tem área comum. Então, isso... e dá uma liberdade, como se estivesse morando mesmo ali numa casa e com segurança, porque tem um portão que fecha a entrada e sem o inconveniente da taxa condominial, de ter folha de pagamento, essa coisa toda. Então, é um tipo da propriedade que estão sendo retrofitadas, reformadas e algumas até com um padrão de luxo bem alto, porque tem sido uma constatação essa preferência. Bom, agradeço a participação do José Augusto Viana Neto, ele que é presidente do Crescisp, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis aqui do Estado de São Paulo, falando sobre os dados de venda e locação na região de Campinas e também sobre o acordo de cooperação que foi feito com o Tribunal Regional do Trabalho aqui em Campinas. José, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Uma ótima tarde. Natália, eu é que agradeço a você e ao Marcos Guariz a oportunidade de falar com os ouvintes do estúdio CBL. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado. 3h53. CBN, a rádio que toca notícia.